Fala galera, voltando pra mais um vídeo aqui, eu sou o David Dias e vim fazer mais um vídeo da hora pra vocês Desculpe por tá nessa iluminação de lixo, é porque eu liguei o flash aqui pra falar pra vocês rapidinho Porque eu estou indo em um aniversário, hoje é o aniversário de uma inscrita do canal Eu estou indo a convite da mãe dela, porque a mãe dela diz que ela assiste meus vídeos, gosta muito e tal Então hoje eu vou lá na festinha dela né, porque ela tá fazendo 10 anos de idade Se eu não me engano o nome dela é Isadora, então vamos lá prestigiar Essa menininha que tá inscrito no nosso canal Então vamos lá, vamos lá, então bora, 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 vocês estão esperando aqui, vambora, vambora Deixe seu like aí moleque, tá maluco Eu tô cego com esse flash vídeo de bosta aqui, calma aí Vamos, 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 sem rolar Já estamos indo lá e eu, como eu disse, eu chamei o Glauber Fala aí galera, beleza? Faz muito tempo que ele não aparece aqui no canal, velho, muito tempo A gente tem que mandar ideia pra não gravar vídeo aí, cara Se eu não mando ideia, nós não gravamos, nós gravava vídeo direto Isso aí, eu tô até com saudade de voltar com o desafio Pra quem é antigão do canal, lembra, hein? É, quem foi lá no canal dele vai ver vários vídeos meio antigos com ele lá, cara Só vai então Nós estamos chegando, nós estamos na área perigosa aqui, gente Então eu vou embora, tchau, 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 tchau Chegamos aqui e quem disse que a vergonha deixa nós ir lá Então se você é aniversariante aí ou a mãe dela Se você tá vendo esse vídeo, saiba que eu fiquei com vergonha de entrar Porque eu não conheço ninguém, cara Eu tô com uma vergonha E você, Glauber? Rapaz, eu já vi o Totó ali, né? Já vou começar a me soltar a partir de agora Da Stone Black aqui pra não... Porque eu não quero ligar o flash pra todo mundo ver nossa cara aqui, né? Mas eu vou ter que tirar essa vergonha, cara Eu tenho que tirar a vergonha Eu tenho que fazer um videozinho com aniversariante Já que ela é inscrita no canal, ela tem que participar também Então é isso, galera Mais informações, aguarde aí Música Aí, galera, tamo aqui com aniversariante Oi Qual é o seu nome? Isadora E você? Alô Conheceu o seu canal agora, né? Gostou de eu ter vindo aqui? Gostei Será que ela gostou? Você tá fazendo quantos anos? Dez Tá grande Vai deixar o like? Sim Então é isso, obrigado, tá pra me receber Dá um tchauzinho Tchau Tchau É de matar o ciúme da minha mina Se alguém só me olhar Minha namorada vai pra cima Ela tá com ciúme, ela vai te matar Te mata Te mata Ela tá com ciúme, ela vai te matar Te mata Ela tá com ciúme, ela vai te matar Te mata Te mata Então galera, já estamos no outro dia aqui O que vocês viram aí foi o aniversário da nossa inscrita aí Da nossa coleguinha Obrigado por ter me convidado aí, valeu Então gente, eu acabei de chegar da escola Nós já estamos em outro dois dias já Não, é Nós estamos dois dias já depois Eu cheguei da escola agora, cara E olha só pra vocês que não sabem Esse sou eu criando conteúdo pro meu canal Eu sou muito retardado, velho Quando eu fico na escola assim com gente que é retardado igual eu Mano, eu tava querendo tirar foto com uma bicicleta Em cima de um muro do lado de um balão, cara A possibilidade de eu cair, mano É muito grande, muito grande Olha só aí, velho O videozinho é de seis segundos aí Mas olha aí, velho O que eu fiz só pra tirar uma foto Tá vendo aí? Eu sou retardado, cara Então hoje à tarde eu vou ganhar um açaí Uma mulher lá gostou do meu canal E ela falou que vai dar um açaí por conta dela Na loja dela de açaí Então finalmente eu vou ganhar um açaí Meu Deus do céu Tem coisa melhor que isso Então hoje à tarde eu vou lá Tomar um açaízinho de graça Eu vou filmar pra vocês Pra ver se é bom mesmo Vamos ver se eu aprovo esse açaí ainda É de graça, de graça Mas como até bosta, cara E antes de ir lá ver o negócio do açaí De tomar um açaizinho Eu lembrei de uma coisa aqui Que eu tô fazendo Eu tô tentando, né Não é exatamente fazendo Tentando fazer parkour, cara Parkour E é uma coisa muito difícil Precisa bastante do seu corpo, né Porque É parkour, né Eu filmei uns videozinhos lá Vocês acompanhem aí pra ver Coisa rápida Eu só lembrei mesmo Achei bacana mostrar aqui E vocês olhem aí Não, 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 não Eu vou comer! Então galera, eu já fui lá Daquele açaízinho, meu Deus, que ia sair bom Na hora que eu cheguei lá, ela começou a preparar o açaí Eu imaginava naquele copinho de plástico, né Mas, cara, ela tava com uma taça na mão Meu Deus do céu Tô importante Primeiro açaí assim, bonitinho, que eu tomei E é muito bom, muito bom Então vai lá no Instagram dela, que tá aparecendo aqui, ó Comenta lá, comenta que veio por mim Vai que ela também te deu um açaí de graça, né Ó, vai, não sei Então tenta a sorte lá, cara, fala que veio por mim Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo aí Se gostar aí, eu só falo que gostou Que eu vou continuar fazendo, beleza? Tamo junto, deixa o seu like aí, se inscreve no canal Até a próxima